E um capitão da Polícia Militar da Bahia foi preso no último sábado pela Polícia Federal. O nome do capitão é Mauro das Neves Grunfeld e ele é suspeito de entregar uma organização criminosa armada que vendia armas de fogo, inclusive de uso restrito, para facções criminosas. Ele já havia sido denunciado no dia 7 de junho pelo Ministério Público e as investigações mostravam que ele, o policial e outros integrantes dessa quadrilha eles conseguiam munições ilegalmente e faziam a venda delas por meio de intermediários e assim eles conseguiam abastecer as facções da Bahia com armas e também munições. E nas redes sociais, como é muito comum acontecer nesses casos, né? O policial exibia uma vida de luxo, ostentava, fazia várias imagens em vários locais paradisíacos. A maioria das fotos que a gente, o pessoal aqui da Anamira trouxe, que elas foram postadas no segundo semestre do ano passado. Elas mostram aí o acusado no iate lá na Bahia de Todos os Santos e visitando ilhas lá na Colômbia. Então ele ostentava, levava essa vida de luxo e por trás, como a polícia está investigando, ele supostamente fazia parte dessa quadrilha que vendia armas para facções. O novo mandato de prisão preventiva contra o capitão Mauro Grunfeld foi decadrado na quinta-feira, isso foi uma liminar proferida pelo Tribunal de Justiça da Bahia, e ele está sendo investigado, essa operação toda que o investiga se chama Operação Fogo Amigo, foi deflagrada em maio desse ano pela Polícia Federal e pelo Ministério Público da Bahia. Segundo essas apurações, essa organização criminosa envolve não só policiais baianos, mas também policiais de Pernambuco, CACs, que são os colecionadores, atiradores e caçadores, além de lojistas, nem de pessoas que vendem munições, então estariam envolvidas nessa organização criminosa que está sendo investigada aí.